A rotina dos catadores de materiais recicláveis já é muito árdua, mas agora eles precisam lidar com um novo desafio, o descarte inadequado dos equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, gerando ainda mais risco de contaminação. Por isso, eles fazem um alerta e um pedido à população. Eu sou Elke, sou catadora de materiais recicláveis, faço parte da cooperativa CARI e estamos aqui pedindo apoio da população que façam o seu descarte correto dos seus EPIs, que são a máscara e a luva, colocando em uma sacolinha plástica e descartando em um lixo comum. Oi gente, estou aqui para pedir apoio da população que façam o seu descarte corretamente do seu EPI, que são a máscara e as luvas, colocando em uma sacolinha plástica e descartando em seu lixo comum. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê.